Fala pra eles, tudo beleza? Acende o vídeo de hoje, mas estamos aqui de volta com um... Strike Responde... Doooose... E bom, mano, o Strike Responde de hoje, a gente vai responder muitas perguntas. Porque é isso que o Strike Responde faz, né? A gente faz o quê? Responde perguntas. É verdade. Então, mano, sem mais enrolação, vamos lá, já deixa o like aí, se inscreve no novo e vamos pro vídeo. Que tá muito massa, vai, tem muita pergunta boa aqui. Mano, a primeira pergunta aqui é do Crohi. Ele perguntou o seguinte. Pretende só focar no canal daqui um tempo? Então, cara, daqui um tempo, talvez, mas daqui muito, muito, muito tempo. Vai depender muito de como o canal vai sair esse ano, mano. E como eu vou lidar com o canal esse ano. Porque eu tô com muitos projetos, já comecei alguns projetos esse ano, que é as lives. E assim, se o canal não der certo esse ano, eu vou focar só no canal a partir do ano que vem. Mas se não der certo, a gente tem tanta coisa a partir do ano que vem e eu vou deixar o canal um pouco de lado. É isso. O IsaacTV perguntou o seguinte. Já pensou em criar uma série de The Sims 4 pro canal? Sim, mano. Já pensei em criar uma série. Já fiz várias séries de The Sims 4. Se fosse a série dublada, sim, também penso. Mas se é em gameplay, eu já fiz várias. Só que, assim, nenhuma deu certo, mano. Total de zero séries deu certo no The Sims 4 em gameplay gravada. Por isso que agora eu tô focando em séries em live. Exatamente. Série em live e gameplay de live. Por quê? Porque aí consigo ter mais um público a mais. Consigo gerar um novo público também que gosta de acompanhar lives. E é isso que eu tô gostando de fazer agora, mano. Fazer gameplay em lives. E sim, eu pretendo começar uma série de The Sims 4 em live aqui no canal. É, tá bom. Ele perguntou o seguinte também. De todas as telas de encarregamento do The Sims 3, qual é a mais nostálgica pra você? Olha, mano. De todas as telas, a mais nostálgica pra mim é a tela do The Sims 3 gerações. Porque foi a primeira expansão que eu tive. Eu tive antes mesmo do The Sims 3 várias, entendeu? Então, pra mim, essa tela de encarregamento gera várias lembranças, mano. Então, é mais nostálgica pra mim. É isso. Você pretende lançar mais ou menos quantos episódios de Minecraft? Olha, mano. Assim, eu tô tentando postar pelo menos uns dois no mês. E isso eu pretendo, assim, no total mesmo, ter pelo menos uns 40 episódios. Se a série der certo. Se não der certo, eu paro no terceiro episódio. E é isso. É a história da minha vida aqui nesse canal. Qual sobrenatural é o melhor em cada The Sims na sua opinião? Olha, mano. O melhor sobrenatural em cada The Sims, pra mim, É sempre os bruxos e os vampiros. Pra mim, são os melhores. É isso. Eu gosto muito dos bruxos. E os vampiros também são muito legais. Principalmente no 4. No 3, eu gosto muito dos bruxos. No 4, eu gosto muito dos vampiros. A Lilian Mari perguntou o seguinte. Strike, o que você acha do Paralives? E você pretende jogar quando lançar ou vai continuar? Esperem que o The Sims melhore. Olha, eu tô muito esperançoso com o Paralives. Eu espero que ele seja muito bom, de verdade. E sim, mano. Eu pretendo jogar quando ele lançar. E assim, eu quero muito jogar. Ainda mais que agora eu comecei a fazer live. Eu quero fazer live do Paralives quando ele lançar, entendeu? Então assim, eu tô muito animado. Eu tô com expectativa muito alta. Tô com medo até de me decepcionar. Porque assim, eu espero que seja um jogo muito bom. Não que supera The Sims, no geral, sabe? The Sims 4 vai ser fácil superar. Mas assim, eu espero que seja um jogo bom, sabe? Que tenha uma gameplay fluida. Que tenha uma jogabilidade legal, sabe? Isso que eu espero e eu tô muito animado sim. O GBY Castro perguntou o seguinte. Stroke, você acha que o The Sims 4 consegue ser bom na nova geração? Ou precisamos de um The Sims 5? Olha, cara. Assim. Precisamos de The Sims 5, pelo amor de Deus. The Sims 4 não conseguiu ser bom nem na geração passada, lá em 2014. Não vai conseguir ser bom na nova geração, entendeu? Então precisamos de um The Sims 5. Precisamos. O Leo Forbes perguntou o seguinte. O que você acha dos Sobrenaturais dos The Sims 4? Fale um pouco de cada um e qual ser você espera vir agora. Olha, os vampiros são legais, são muito bons. Eu acho que são os melhores da franquia. Os bruxos são bem mais ou menos, mas são legais também. As sereias. Que pariu, velho. Aquilo lá. Sem comentários. Os aliens. É. E são só esses que eu consigo lembrar, velho. Então assim. Eu espero que venha agora, mano. Pelo amor de Deus. Lobisomens e fadas. É isso, mano. É isso que eu espero. O Andrezinho pergunta o seguinte. Strike, tu curte jogos RPG como Fallout, Skyrim, Stadel Valley, etc? Olha, mano. Eu não curto muito não. Mas eu não dispenso a possibilidade de eu jogar algum dia em live, mano. Isso é sim. Eu quero muito jogar jogos novos diferentes The Sims. É sim. Eu não curto muito esses jogos. Stadel Valley eu até tenho jogo. Eu já comprei o jogo nesse time. Mas nunca joguei muito. Então assim. Tanto Fallout, Skyrim, Stadel Valley. Eu pretendo jogar em live ou em vídeo mesmo. E é isso, mano. Eu pretendo conhecer mais esses jogos e fazer talvez vídeos em live sobre eles. O Andrezinho perguntou o seguinte. O que tu quer que aconteça com The Sims 5? E o que tu não quer que aconteça? Olha, o que eu quero que aconteça com The Sims 5 é que ele seja um jogo bom. Com os gráficos bons. E com o mundo aberto. Que tenha carros, chuvas. Jogo base. Mas eu já falei tudo isso lá no vídeo sobre minha expectativa sobre The Sims 5. Vai estar aqui no card, ó. Ou aqui. Não sei. No seu lado. Enfim. E o que eu não quero que aconteça. É que assim. A EA já confirmou que o The Sims 5 vai ser online. Não é isso? E o que eu não quero que aconteça. É que ele se perca nesse negócio de ser online, mano. Pode ser assim, mano. Nos dois extremos, tá ligado? Ou vai ser um jogo muito bom. Num nível muito bom mesmo. Online. Tipo assim, estando em perfeita harmonia com o modo offline. Ou vai ser um jogo totalmente flopado. Que ninguém vai jogar. Todo bugado. E é isso, mano. O que eu não quero que aconteça no The Sims 5. É que ele não seja flopado. E que ele acaba se perdendo nesse modo online. Entendeu? E é isso. A Ana Laura perguntou o seguinte. O ano de 2021 foi o que você esperava? Ou foi pior ou melhor? Olha, o ano de 2021. Eu acho que foi um ano bom. Foi um ano assim, bem legalzinho. Foi um ano que eu consegui conquistar muitas coisas na minha vida pessoal e tal. E foi um ano bom, velho. Não vou dizer que foi um ano excelente. Mas foi um ano legal. Primeiro jogo que você jogou na vida? Olha, o primeiro jogo que eu joguei na vida que eu me lembre foi o Super Mario Bros. No Poli Station. Foi por aí. Com quantos anos você começou a jogar The Sims? Faz tempo. Olha, eu acho que foi com 7 ou 8 anos. Não lembro direito. Filmo favorito? Spider-Man 2. Homem-Aranha 2. Série favorita? Sobrenatural. Luiz Otávio perguntou o seguinte. Tem alguma meta pra 2022? Olha, meta pra 2022 eu tenho sim, velho. Tenho várias. Mas assim, vai ser complicado cumprir todas. Em relação ao canal, eu quero assim que as coisas comecem a dar certo de verdade aqui. E que assim, em relação às lives comecem a dar certo. E que assim, pelo menos 10 mil inscritos eu quero conseguir até o final do ano, sabe? Foi o que eu queria em 2021. E foi o que eu queria em 2020. Foi o que eu queria em 2019. E é o que eu quero em 2022. O Melodias perguntou o seguinte. O Stripe, você já fez 5 motivos do The Sims 1. Mas por que você no jogo faz uma minissérie do The Sims 1? Porque no The Sims 1 as coisas são boas, mas mínimas comparado aos outros. É verdade, mano. Eu quero fazer uma série, mas não série, série gameplay gravada. Eu quero fazer live. Eu sei, parece que eu quero fazer live de tudo agora. Mas assim, eu tô nessa vibe, mano. Fazer live. Aliás, no dia que eu tô gravando esse vídeo, eu vou fazer uma live de The Sims 1. E começar uma nova história lá. Relembrar as coisas do The Sims 1. É isso. Eu tô muito animado a fazer live. Eu quero fazer live de The Sims 1, The Sims 2, The Sims 1 de Javal. Enfim, mano. Tô na vibe de live. Quero fazer muita live. E The Sims 1 é um dos jogos que eu vou fazer live também. Luiz Otávio perguntou o seguinte. Qual o jogo que mais marcou sua infância? Olha, eu acho que o jogo que mais marcou minha infância é o jogo que eu jogo até hoje, né? Que é o The Sims. Que eu jogo desde 2008, 2007, não sei. E assim, marcou muito minha infância, minha adolescência. Até minha vida adulta agora. Pois é, The Sims aí. Tanto que é meu jogo favorito. Então, o jogo que mais marcou minha infância é o The Sims. Então, gente. Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa muito like. Se inscreve no canal Seu Zipo Novo. E se você quer aparecer no próximo Estraga e Responde. Se tiver um próximo Estraga e Responde, né? Deixem nos comentários sua pergunta com a hashtag Estraga e Responde. E a gente se vê no próximo vídeo, beleza? É isso aí, mano. Falou. Até o próximo vídeo. E falou. Tchau. Tchau.